Eu sou Thiago Espírito Santo, sou músico, toco contrabaixo, guitarra, violão, sou apaixonado pela bateria, mas sempre morei em apartamento, então eu toco, apesar de não ter o instrumento, toco piano também, sou filho de músicos, sou a terceira geração de músicos já da família. Minha mãe brinca que quando eu estava na barriga dela, meu pai toca baixo, ele tocava baixo acústico, ela falou que sempre que ele pegava o baixo acústico, eu ficava chutando a barriga dela absurdamente, ela falou, para de tocar meu pai. E eu nasci vendo o ensaio, show, gravação, minha mãe tinha uma big band que ensaiava na sala de casa, então tinha toda a metaleira, eu dormia dentro do bumbo da bateria, então assim foi, a música me escolheu, eu não escolhi a música, acho que foi tão natural, e eu ouvia de tudo, eu ouvia rádio, eu ouvia as músicas que os meus pais ouviam em casa, eu ouvia o que os meus amigos ouviam na escola, então foi um processo natural, toquei bateria no coral da escola com 9 anos de idade, aí fui para o violão, aí fui para a guitarra, aí depois eu fui para o baixo, com 12 para 13, nunca mais larguei, estou com 43, tem esse poder de transformar a sensação da música, e quando eu vi isso, e vi baixistas incríveis, tanto brasileiros quanto americanos, enfim, do mundo inteiro, eu falei, uau, eu quero aprender a fazer isso. Tenho oito discos lançados, acho que eu fiz duas músicas no baixo até hoje na vida, o resto foi tudo na guitarra ou violão, ou no piano, eu não componho no contrabaixo, mas na hora de tocar a minha voz de contrabaixo, eu gosto de tocar um baixo que se chama fretless, que é sem trastes, o trastes, ele é aquele ferrinho que fica no braço, que ele tempera a nota, ele deixa a nota pronta no lugar, na afinação correta. Eu gosto de não usar isso, de ter ele e afinar na mão, como se fosse um violino, um cello, um baixo acústico, e isso me dá mais liberdade e eu consigo criar a minha voz. Eu lembro, até estava falando hoje sobre isso, que quando eu era mais novo, começando a estudar, ainda afinação, eu ouvia Elis Regina cantando, eu falava, nossa, um dia eu quero tocar meu baixo que soe que nem essa mulher cantando. Ela foi uma grande professora que eu tive de interpretação de, ó, dá pra fazer isso na música. E de lá pra cá, eu sigo aprendendo, né? O trabalhar com música é um trabalho em progresso o tempo inteiro, é uma evolução contínua, então eu sou apaixonado. Eu tenho uma paixão, por exemplo, forró, trabalhei com Dominguinhos, eu já trabalhei com Oswaldinho do Acordeon, toquei muitos anos em forró em São Paulo, já toquei muito em samba, toquei música pop, trabalhei com teatro mágico, trabalhei com o Jair Rodrigues, trabalhei com um monte de gente e gostei de trabalhar com todos. Eu acho que tem dois tipos de música, né? Tem a música bem tocada e a mal tocada, e eu escuto as duas, a bem tocada pra aprender a como tocar e a mal tocada, e presto muita atenção pra aprender a como não tocar. E comecei a me encantar, eu não entendia nada, uma coisa é fato, eu ouvia jazz e eu falava... Era um borrão pro meu ouvido, porque é muita informação e eu não entendia nada, assim, não tem uma letra, não tem uma melodia que fique, aí eu comecei a ouvir, aí uma ou outra eu comecei a gostar, eu falei, ah, mas eu gostava da energia, eu gostava da atmosfera que aquilo criava. Eu falei, será que um dia eu vou conseguir fazer isso, de pegar e tocar um negócio e criar essa atmosfera? Então até hoje tem muitas coisas de jazz que eu não vou mentir, eu não sou um purista, que eu não me encanta, eu gosto, acho que a melodia, ela faz falta, ela tem que comunicar, principalmente na música instrumental, porque se eu não tenho a palavra, você tem uma provocação de às vezes desconstruir uma coisa pela sensação, mas ao mesmo tempo aproximar as pessoas pra elas ouvirem e se sentirem próximas. Bom, se vocês gostaram de tudo que eu falei, então me segue no Instagram, arroba Thiago Espírito Santo. Outra coisa, quer escutar o meu som? Vai lá no Spotify, segue no Spotify, Thiago Espírito Santo, ou seja a plataforma digital de streaming que você preferir. E é isso, também dou aula, faço um monte de coisa, então amo o que eu faço, muito feliz. E espero que vocês gostem do som que eu venho fazendo. Obrigado. Obrigado.